Esta mulher não quer mostrar o rosto. Ela está revoltada com a falta de agilidade da polícia na hora em que seu carro foi assaltado na semana passada em uma rua do bairro Quatrack. As imagens das câmeras de segurança dos imóveis vizinhos mostram o momento da ação dos bandidos. Os dois homens armados saíram tranquilamente. O assalto foi praticado a poucos metros aqui do 8º Batalhão da Polícia Militar. A vítima procurou logo a polícia, chegou e encontrou quatro policiais, só que nenhum deles pôde ir atrás dos bandidos, pois nenhuma viatura estava à disposição no momento do assalto. Eles ainda passaram na frente do 8º Batalhão do Quatrack 2 e eu cheguei lá correndo, desesperada, pedindo ajuda e não tinha uma viatura para ir atrás do meu veículo, eu olhando o meu veículo sumindo. Ao ser perguntada sobre o que acha da segurança pública oferecida ao cidadão maranhense, ouça a resposta. Nós não temos nenhuma segurança na nossa cidade. A gente já anda em pânico em qualquer lugar que a gente vai. No ano passado, o jovem Manuel Câmara Guimarães Neto, que tinha apenas 21 anos, foi abordado de forma parecida também no bairro do Quatrack. Manuel foi atingido com um tiro na cabeça pelos bandidos e morreu ao dar entrada no hospital. do Quatrack 2